Fala galera, WP Dicas tá na área, mais um vídeo aí pra vocês, as pedras aqui já foram empedralhadas e eu vou mostrar pra vocês aqui mais um vídeo com dúvidas, né, perguntas aí de inscritos e vou mostrar pra vocês aí como vocês vão estar jogando, como vai estar seguindo aí o passo a passo de cada mão, beleza? Vou só estar organizando aqui o jogo certinho pra vocês, o jogo aqui ficar bem bonito, né, pra gente tá entendendo aí como é que funciona, beleza galera? Então vamos lá, primeiramente a dúvida do nosso inscrito é o seguinte, eu vou sair o jogo, tô apenas com uma bomba na mão, no caso aí a bomba de Duke ele falou, mas poderia ser qualquer bomba, né, e temos aqui um jogo aleatório, ele perguntou se você sai com a bomba ou não e se cai Duke, se a gente joga ela ou não, beleza? Então vamos lá galera, o primeiro passo aqui, não vamos sair obviamente com ela, aqui a gente vai sair com pedras que a gente teríamos mais na mão, no caso aqui temos três quadras, né, temos dois termos, dois ais, duas esquinas, apenas uma cena, dois lisos, então vamos sair com uma das quadras aqui, como temos dois termos, vamos sair com uma pedra que a gente tem mais pontos e lá o meu parceiro aqui, ele já tem que deduzir aí que a gente tem apenas uma bomba aí, né, ou duas bombas no caso aí aqui da linguagem do meu estado, são bombas seca, ele já tem que estar com essa lógica aí na cabeça dele, beleza? Então vamos lá, continuando, aqui jogou quadra de ais, ó, quadra de ais, jogou a pedra de quadra de ais ali, uma coisa que eu sempre falo, marquem essas bombas, tá galera? Se ali jogou quadra, eu tô nessa mão aqui, já sei que a bomba de quadra não tá aqui, porque se ele tivesse com ela e não ia sair com essa pedra, né, pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria das vezes eu tô aqui e já sei que a bomba de quadra está lá, beleza? Beleza? É, aqui eu tenho uma pedra que eu posso virar duas pontas, né, dois ternos pro meu parceiro e eu tenho a bomba de terno, eu vou rolar a bomba de terno, galera, porque rolando essa bomba de terno aqui eu libero uma bomba da minha mão e nesse caso aqui não precisava fazer dois ternos pro meu parceiro, eu sei que foi a pedra que ele saiu, mas eu rolando a bomba de terno, a pedra que poderia prejudicar ele seria essa, mas como ela tá na minha mão, então a gente fez a jogada certa aqui, bomba de terno, beleza? Então vamos lá, continuando, é, aqui é o último jogador a bater, como eu sempre falo lá nos vídeos de conceitos, de dominó, quem saiu o jogo foi aqui, no caso aqui somos nós, né, saímos de terno, então o que que eu tenho que fazer aqui, ó, é quebrar o terno, vou quebrar o terno com o duque ou com a cena. Neste caso aqui, vou fazer a simulação quebrando com o duque, eu acho que eu quebrarei aqui com a cena, né, mas a gente pode puxar essa cena também, só vou quebrar com o duque pra vocês terem uma noção aí como é que vai funcionar essa dúvida do nosso inscrito, ó, caiu o terno aqui, a dúvida dele era essa aqui, ó, se ele rolava a bomba lá ou não, a gente não vai rolar, galera, tem gente que já segura a bomba pra rolar, não vai rolar essa bomba aqui não, é, a gente só vai rolar ela aí se for obrigada ou se for aí pelo menos a terceira, segunda ou até mesmo a última pedra pra jogar. Já, no caso aqui temos dois ais pra jogar, eu vou jogar a quina, a quina aqui a gente vai liberar pelos pontos maiores, esquece esse negócio de pontos, tá, galera, ali a gente só vai jogar a quina por isso mesmo, só pra liberar os pontos maiores, porque a gente aqui ainda temos dois lisos, o liso também puxaria o terno, você pode jogar o liso pra puxar o terno aqui, né, mas aqui eu vou jogar a quina só pra tentar ver se esse duque aqui vem pra nós e se alguém quebra lá. Ó, aqui a gente não vai quebrar o duque lá do nosso parceiro, né, vou rolar essa bomba de quina aqui, ó, rolei essa bomba de quina e aqui agora, galera, tá aquela jogada que eu gosto muito de fazer, ó, neste caso aqui, ó, duque, aqui jogou duque, meu parceiro não rolou, obviamente pode ser que ele tá com a bomba seca lá ou não, a gente vai fazer isso aqui, ó, vamos virar duas quina pro WP, mas aí você pode tá fazendo o passe do último jogador, né, e seu parceiro poderia estar junto, cara, uma coisa que eu falo lá em conceitos de dominó, a sua parte do jogo é dar o passe no seu oponente, se o seu parceiro for junto nesse passe, é consequência, neste caso aqui não tinha jeito, a gente não poderia fazer dois duques, porque a bomba de duque tá fora e ela poderia tá aqui, e se ele rolasse aqui, provavelmente a gente não teria duque, então passaríamos. E outra coisa aqui, fizemos essas duas pontas de quina, porque meu parceiro saiu com terno de quadra, ou seja, a quina de quadra ou a quina de terno poderia tá na mão dele, a quina de quadra não, porque ela tá aqui, ó, mas como eu não tenho quina de terno, a chance de quina de terno tá aqui é grande. Vamos lá, continuando, ó, passou o jogo, vamos lá, jogando aqui, ó, vou jogar a quina de terno, aqui não joga no terno, ele vai fazer isso aqui, ó, vai botar liso, botou o liso, independentemente, galera, aqui é o segundo jogador bater, tá, independentemente se ele jogou aqui, aqui neste caso aqui agora a gente tinha que quebrar esta quina, beleza? Então vamos lá, continuando, galera, olha só, aqui, o que que a gente faz? O meu parceiro saiu com terno de quadra, ele jogou aqui, é quina de terno, ainda temos duas, mas esse último terno aqui, que em tese tá fora do jogo, não quer dizer que estaria na mão do meu parceiro, beleza? Então aqui, a gente tinha que fazer uma jogada aqui pra intar a quadra do meu parceiro, beleza? Lembrando que tem um duque aqui fora, então o que que a gente pode fazer? A gente poderia fazer dois ternos, só que aí entraria uma cena, né, ainda não entrou cena na mesa, e a gente poderia fazer dois lisos, o liso entraria aqui, a quadra de liso, e obviamente o meu parceiro poderia ter a bomba de liso. Neste caso aqui, eu quebraria aqui com dois lisos, porque dois lisos entra aí a quadra com o meu parceiro, e eu sei que ele pode estar com uma bomba aí na mão dele, vamos lá, continuando aqui, jogou o liso, duque de liso, como eu falei, a gente temos aqui três opções de pedras pra jogar, e temos o duque aqui ainda pra jogar. Se a gente rola o duque, vai ser o nosso último duque fora, aqui já passou, porém lá não passou, então aqui eu recomendo você estar segurando esta bomba de duque ainda, beleza? Então vamos lá, vou botar, deixa eu ver, liso de quadra, é, qualquer pedra que a gente bota aqui, alguém vai virar dois duques, né, não tem jeito, duque de quadra, só que tá aqui fora, tá na mão do oponente à esquerda. Aqui, ó, vai matar o duque de ais, ó, matou duque de ais, lembrando que aqui ainda estamos na vez com uma bomba feia. Aqui, galera, prestando atenção que aqui a gente não pode botar a nossa ponta de quina, beleza? O oponente lá já passou, se a gente forçar essa quina aqui, nosso parceiro pode passar, então a gente tem que abrir o jogo pra ele. Como é que a gente abre o jogo aqui, galera? A gente pode botar o terno, só que o terno é pronta pra alguém, a gente não sabe onde tá esse terno, a gente pode rolar a bomba de quadra, a bomba de quadra fica as duas pontas abertas pro meu parceiro, então a jogada certa seria a bomba de quadra, porque quadra de ais já tá fora, galera, a pedra que poderia atrapalhar meu parceiro tá aqui, ó, então a gente pode rolar essa bomba de quadra que vai deixar as duas pontas abertas aí pro meu parceiro, beleza? Então aqui, ó, eu, se eu tô nessa mão aqui, obviamente eu ia tentar forçar este duque, porque ia ficar o último duque fora e a gente não colocaria essa cena porque a gente ia tá purificando a nossa cena aqui. Neste caso aqui, galera, na maioria das vezes a gente fazeria isso aqui, ó, vamos fazer essa jogada aqui. Essa seria a jogada correta porque aqui saiu com quadra de terno, então lá ele vai quebrar com quadra de duque, só que o duque tá aqui, ó, a bomba de duque, como eu falei, é a terceira, segunda pedra pra você jogar, né, a não ser que você jogasse obrigado. Agora sim a gente rola, ó, rolamos ela, se não for rolar agora, ela morre. Ó, aqui vai rolar a bomba de ais. Aqui agora, ó, temos só o ais de terno pra jogar, né, aqui o duque é nosso, qualquer pedra que a gente joga aqui vai entrar cena, ó, jogamos cena aqui, ó, obviamente eu acho que quem vai bater lá é meu parceiro, ó. Vou jogar cena de quadra aqui e lá, passou. Aqui vamos jogar quadra de quina, jogamos a quadra de quina ali. Aqui duque de cena, aqui, ó, passamos, lá também, aqui, deixa eu ver, aqui ele joga, né, quase que ele passa com a pedra na mão. Jogou cena de liso e aqui batemos o jogo. Viram só, galera, o jogo decorreu desse jeito, o jogo ficou bem legal, né, tentei fazer o jeito mais rápido aí pra vocês, tá, pra poder estar entendendo aí como é que funciona o jogo. É, como eu falei, é, também, galera, lembrando que o Dominó tem várias possibilidades, beleza, pode te dar duas, três, e nem sempre você saindo com o jogo que eu mostrei pra vocês aqui no início do jogo, você vai estar ganhando. Só que lembrando que o jogo é parceria, se você não ganhar, você tem que jogar pro seu parceiro e vice-versa, seu parceiro jogar pra você. Nesse caso aqui, o seu parceiro jogou praticamente o jogo todo pra você e acabou que ele acabou ganhando o jogo, beleza? Então, a dica foi essa daí, é, o meu, o meu, a nossa escrita aí, né, botou essa dica aí, foi bem interessante e pode estar deixando nos seus comentários aí, o, as dicas, né, que a gente não trouxe ainda no canal, eu vou estar trazendo pra vocês aí, breve, breve, vamos estar gravando pra vocês aí vários vídeos, beleza? Gostaram desse vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam e até a próxima! Valeu, tchau e fui!